Olá, meus amados, bom dia, hein? Ah, aqui estamos para falar de amor, sempre. Falar de amor, claro, é falar da nossa língua portuguesa, né? E não tem coisa mais bela do que falar sobre adequação vocabular, expressões notacionais da nossa língua portuguesa, né? Então, eu quero que vocês levantem da cadeira, fiquem de pé aí, porque hoje eu quero a participação efetiva de cada um, tá bom? Então, levanta aí, galera. Não quero ninguém sentado hoje aí. Tô brincando. Quem ficar mais à vontade, sentado, fique. O importante é participar. Um abraço aí para Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Queimada Nova do Piauí. E, rapaz, a Adriana falou, aí é maldade, professor. Eita, Adriana, né? Nada do que uma cadeirinha assim, confortável, né, Adriana? É isso aí, Adriana. Fica à vontade. Alana Ravena. Muito bem. Alana Ravena. O Gabriel tá por aí também, né? Gabriel, André. Ok. Então, vamos juntos, né? Hoje, hoje eu quero que vocês participem mais do que dos últimos encontros vocês participaram. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. O roteiro da nossa aula de hoje está aí no quadro. O objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo, é a adequação vocabular, expressões notacionais da nossa língua portuguesa. E nós queremos de vocês, né, que consigam, a partir da aula de hoje, selecionar as expressões notacionais que se adequem ao contexto, contribuindo para a construção dos efeitos de sentido. É, vocês pensam que colocar um vocábulo numa determinada posição ou em outra não vai produzir sentido? Vai. Vai produzir sentido sim, né? Então, a simples mudança de posição faz com que altere o sentido, tá? E depois da parte teórica, que é curta aqui, nós vamos para a parte prática, que é a resolução de questões, tá bom? Eu já, na verdade, eu estou começando mesmo aqui, basicamente, é com a resolução de questões. Mas vamos colocar aqui um conceito básico para a adequação vocabular, né? O que que é a adequação vocabular? O que que é, né? Para quem não sabe, ela corresponde à adaptação do discurso aos melhores preceitos gramaticais para o contexto. Portanto, o discurso tem de estar em consonância com os preceitos gramaticais, levando-se em consideração as questões relacionadas à ortografia, morfologia, semântica e a sintaxe. Eita, pessoal, então aí abrange muita coisa, né? É, abrange aí a questão da grafia de palavras, a forma como as palavras devem se encontrar, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um substantivo, um adjetivo, ou uma palavra que não era substantiva e passou a ser, né? O valor semântico de uma determinada palavra, se se assemelha a outra ou não, né? É isso. E a relação que elas apresentam entre si dentro do contexto. Por exemplo, você pensa que o verbo, né? Por exemplo, transitivo direto, ele vai se acoloiar com qualquer complemento? Não. O verbo transitivo direto, ele se acoloiar com um complemento direto, um complemento sem auxílio de preposição. E se, por acaso, houver uma preposição lá no objeto direto, a preposição apareceu por qualquer motivo, menos porque o verbo exigiu. Não. O verbo não exige preposição. Eu posso ter objeto direto com preposição, mas a preposição não é uma exigência do verbo transitivo direto. Tá? Sabia disso, né, Adriana? Sabia disso, Adriana? Hein? Eita, vamos lá, galerinha, vamos lá. Vamos lá. Eu já posso fazer questões? Eu adoro a questão que eu coloquei aqui, ó. Eu adoro essa questão aí. Essa daí já foi... Foi... D-S-Zin, D-Zin, né? Tá só olhando, né, Adriana? Tudo bem. Essa questão aí, ela foi de um Enem. Eu não lembro o ano, mas foi do Enem. Olha só como... Olha só. Vamos fazer a leitura, né, desse texto de linguagem mista? Vamos lá? Vamos lá. Olha aí. Vocês estão bons? Nós estamos bem aqui, viu, D-Zin? Vamos lá. Enquanto isso... Deixe-me habilitar aqui o marca-texto. Beleza. Enquanto isso, em algum condomínio da Barra da Tijuca, Redicências. Vocês estão vendo essa garota bonitona aqui? Né? Vocês estão olhando também pra ela? Estão visualizando aqui o olhar dela? Será que ela está com o olhar de gente que está muito satisfeita com o que está visualizando? Hein? Hein, Daniel Samuel? Ela está assustada, não está? Aqui, né, na mão, ela traz aqui um papeletezinho aqui, né? Boa chance. Né? Boa chance. Doméstica, babá e folguista. Né? Está aqui. Ou seja, ela vai se apresentar, né? Ela vai se... Né? Ah, rapaz, você é baiano, né? Muito bem. É verdade, né, que baiano gosta de falar manso, é? Meu rei, eu estou aqui. Se preocupa não, tá? Eu vou levar bem aqui as tuas coisas, mas deixa eu dar encruzilhada, tá? Hein? É desse jeito, né, não? Ah, meu Deus do céu. É uma garota linda, né? É uma garota linda, né, Daniel? Beleza. Muito bem. Aí, olha aqui, bonitona, né? Muito bonitona. A jovem aqui é muito bonitona. Mas aqui, a mulher, a mulher que colocou o anúncio, né, lá no jornal, ela pergunta do anúncio. É aqui, sim. Só que, olha para a mulher, olha a perna dela aqui. Está em fachada, né? Parece que levou aí umas pancadas fortes, né? O braço está aqui na tipoia, no gesso, né? Meu Deus, foi o que houve com ela. Olha, eu estou observando que o olho dela aqui também está roxo, né? Como a imagem aqui é preta e branca, não dá para ver, né? A cor roxa, mas está escura aí no olho, né? É sinal de que não está em condições normais. Bem, não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui do lado direito, tem um senhor aqui, ó. Observa. E ele está aqui, ó, a mão dele aparecendo aqui, a mão. E um telefone, e o cabelo dele aqui, tá? Agora vamos fazer a leitura do que ele está dizendo. Aqui está a leitura do que ele está dizendo aqui, tá? Olha aqui, ó. É, está com déficit de atenção e hiperatividade. Então, montei uma mini academia para ele brincar com os amiguinhos. Aí é o pai falando com alguém, né? É, está com déficit de atenção e hiperatividade. Então, montei uma mini academia para ele brincar aqui com os amiguinhos. Agora vamos ver aqui o que é que a gente tem, né? Nesta mini academia, né? Aqui eu tenho aquele saco de pancada, né? Que o pessoal usa aí no boxe, né? Nas academias para treinar, né? E tem um nome aí chamado prostituta neste saco de pancada aí, né? Tá aí. Estão vendo o nome prostituta? Prostituta. Né? Muito bem. Aqui é o símbolo do nazismo, né? É, meu amigo, olha aí. Eita, rapaz. Muito bem. Estão vendo esse rapaz aqui, né? Com... Como é que dá o nome disso aí mesmo? Né? É, tipo uma carapuça, né? Colocada aí. E esse quequeque não é você sorrindo, não. Né? É uma simbologia de um grupo, né? É coscruclã. Acho que é isso. Né? E... Aqui do outro lado, nós temos... Um elemento também com... Né? Uma... Uma cara de proteção. É a máscara do Jason. É... É... Jason. E aí, batendo aqui... No saco também de pancada... E no saco tem o nome pobre. Pobre. Lá em cima... Tem outro sacozinho de pancada. Rapaz, aquele... Aquele tá com uma arma aqui, uma foice. Olha... Olha só. Né? E o nome Paraíba. Pra quem não tem conhecimento de mundo, Paraíba... Paraíba... O pessoal aí na... Na... No sul... Diz que é... Todo mundo que mora no Nordeste é Paraíba. Eu não sei se vocês perceberam... Mas aí tem... Tem um ar de... Grande preconceito, né turma? Né? Preconceito fora do normal. Prostituta... Pobre, Paraíba... E dá pra se fazer uma leitura de tudo isso. Né? Dá pra se fazer uma leitura de tudo isso. Qual é a leitura que dá pra se fazer? Que... Que prostituta é saco de pancada. Que pobre é saco de pancada. Que Paraíba... Pessoal que mora no Nordeste... Também é saco de pancada. Ave Maria, professor. E não é à toa que a mãe deles... Né? Também... Tornou-se um saco de pancada. E provavelmente... Esta moça... Assumindo o emprego... Será mais um saco de pancada. Né? Ok, turma. Olha só. É... Adriana... A pancadaria... As crianças não gostam da babá. Adriana... Sou... Emulado... Não sei botar algumas coisas. Tenho pena da garota ali do lado. Verdade. Tá vendo o chat, garotas? Faz um ok. Ei, Daniel. Esse faz aí é com Z, viu? F-A-Z. Faz. Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Então, turma... A gente percebe... Já deu para fazer a leitura, né? Deu. Agora, eu quero analisar essa passagem aqui, ó. Esta passagem. Enquanto isso, em algum condomínio da Barra da Tijuca, enquanto isso, parece que me dá a ideia de que outras ações acontecem em outros lugares no mesmo instante. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Ou seja, enquanto você está aí recebendo visitas, eu estou aqui trabalhando. Enquanto a Joyce está ali fazendo a interpretação, Fernandinho está aqui fazendo a análise do texto de linguagem mista. Né? Ok. Ok. Leandro Rocha. Bom dia para você. Então, vamos pronto. Vamos para... Ah, aqui tem um gatinho todo quebrado, né? Aqui tem um gatinho todo quebrado. Olha aí. Legal. Boa participação. Doutor... Doutor... Leandro Rocha. Muito bem. Bom dia para você. Vamos ver se eu... Ah, rapaz. Aqui tem uma corda. Olha aqui, ó. Para enforcar alguém aqui, viu? Meu Deus. Né? A loucura que é grande, meu amigo, nessa casa aqui. Cada amigo aqui é pior do que o outro. Né? Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos massacrar todo mundo. Eita. Aí, né? Com base nessa charge, com base na charge, o que é que se pode afirmar? Vocês querem que eu comente cada item com vocês? Ou vocês preferem sozinhos fazer análise? Diga aí para mim, Daniel. Adriana, você quer analisar junto comigo? Ou você prefere fazer sozinha a análise? Diga aí. Tem pena da Joyce? Por que é, rapaz? Ah, a Joyce é uma figura, rapaz. Joyce é um amor de pessoa. Hein, galerinha? E ela já deu uma resposta aqui. Eu amo o que eu faço. Muito bem. A Adriana falou do jeito que o professor achar melhor. Ah, tá bom, Adriana. Me deixa... Me entregou a batata para mim novamente, né? Então, eu vou fazer o comentário da letra A, tá bom? Vamos lá. É... Nos desenhos, as palavras prostituta... As palavras prostituta... É... Pobre e Paraíba... No contexto, nomeando pessoas do mundo real, Classificam-se como adjetivos. Presta atenção, turma. Presta atenção. Se no contexto, Elas estão classificando pessoas do mundo real, Né? Então, não são adjetivos. Né? Prostituta, ali, é a prostituta mesmo. É o ser humano. O pobre. Aí, não é o estado de pobreza. É o pobre. É o ser humano que é pobre. Aí, não é a qualificação Paraíba. É o nordestino zão brabo. Aquele que leva o sul das costas. É. Você pensa que aqueles prédios, todos foram feitos por quem? Lá em São Paulo. Você acha que foi feito por quem, Joyce? Ora, mas... Né? Pela força do nordestino. Pense aí. Então, aqui eu não tenho adjetivos. Nós temos aqui, é substantivos. Ah, também, meu irmão, desse jeito aí, tem que ter pena mesmo da Joyce. Olha só. Letra B. A expressão, enquanto isso, estabelece uma coesão de valor temporal. Até aí tudo bem. Entre a expressão dos fatos apresentados na charge e outros que estão ocorrendo em contextos distintos. Meu Deus. Olha que letra linda essa letra B. Eu, particularmente, não tenho nenhuma outra a marcar. Por enquanto. É a letra B a resposta. Pode até ser que outra letra aí me faça desistir da B. Mas a letra B está linda. Enquanto isso, estabelece uma coesão de valor temporal. Enquanto acontece isso aqui, né? Acontecem outros fatos em outros lugares. Por enquanto é a letra B. Estou aí com a Adriana, que me deu a letra B. Né? E também com a Alana Ravena, que me deu a letra B. Legal. Agora vamos ver a letra C. A expressão grifada, então, montei uma mini academia, estabelece uma relação de concessão. Não, turma. Concessão é aquilo que quebra o que é natural. Esse então me dá uma ideia de conclusão. Logo, então, assim. Então, isso aí é uma conclusão. Nada de concessão. A letra C você despacha. A letra D. O emprego do diminutivo amiguinhos ressalta a atitude crítica da mãe em relação ao comportamento das crianças. Primeiro, que amiguinhos aí não foi relatado pela mãe, foi pelo pai. E também não tem nada a ver com a atitude crítica. Então, é o pai que fala isso, não é a mãe que fala. Por isso que você descarta a letra D de dado. As expressões do diálogo, do anúncio, é aqui, sim. São exemplos de frases nominais em discurso indireto. Turma, o discurso indireto é quando você fala por outra pessoa. Por exemplo, olha, a Joyce me disse que precisaria de um tempinho para descansar. Aí não é a fala da Joyce. Sou eu que estou reproduzindo ao meu modo o que a Joyce falou. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, existem pessoas que não sabem conversar usando o discurso indireto. Só usa o direto. Minha amiga, aí quando usa o direto, a conversa não tem fim, não. Aí o Fernando disse assim, olha, eu vou aí na tua casa. Aí eu respondi, não, você não vem, não. Aí ele disse assim, eu vou porque eu preciso tomar um banho de piscina. Aí eu disse, não, não vem, não, que a piscina está suja. Ou seja, as pessoas, às vezes, quando usam o discurso direto para bater um papo, meu amigo, uma conversa que seria de dois minutos, passa a ser de 10, de 20, de 40, de 50. Eu não aguento ouvir ninguém falando com o discurso direto, não. Aguento nada, não vou mentir. Então, quando fala do anúncio, é aqui sim. Aqui é a própria mãe daquela garotada que está falando. É a própria mãe. É a própria mãe, é a fala dela. Se eu quisesse transformar em um discurso indireto, essa fala bem aí, eu diria sim. A mãe perguntou para a moça se era a moça do anúncio. E ela disse que era aqui. Pronto, acabou. Então, indubitavelmente, nós iremos marcar a letra B de bolinha. Se tiver outra letra aí, com certeza foi erro, tá? Olha aí a letra B, que lindo. Lindo! Né? Indiscutivelmente lindo, Raquelzinha. Vamos para a próxima questão? E aí, Ravena? Gostou dessa questão aí, Ravena? Leandro, Daniel, Adriana Souza, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Queimada Nova. Legal essa questão, né? Muita retada, né? Muita retada. Eu gosto muito. O evento, Milô Fernandes. O pai lia o jornal. Notícias do mundo. O telefone tocou, tirim, tirim. A mocinha, filha dele, 18, 20, 22 anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu. Alô? 2, 4, 7, 1, 2, 5, 4. Mauro, puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo, que coisa. Pensei que tinham morrido. Sumiu. Diz. Não. É mesmo? Que maravilha, meus parabéns. Ô, minha mulher. Ah, que bom. Vem logo. Não vou sair, não. Desligou o telefone. O pai perguntou. Mauro teve um filho? A mocinha respondeu. Não, casou. Moral. Já não se entendem os diálogos como antigamente. Eu não sei se vocês perceberam a leitura que foi feita aí. O evento. Vamos ler de novo? Ou vocês querem fazer a leitura sozinhos para compreender? Eu vou ler devagarinho. O pai lia o jornal. Notícias do mundo. O telefone tocou. Tirim, tirim. A mocinha, filha dele, 18, 20, 22 anos, sei lá. Veio lá de dentro, atendeu. Alô? Dois, quatro, sete, um, dois, cinco, quatro, Mauro. Mauro, puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo? Que coisa. Pensei que tinha morrido. Sumiu. Diz. Não? É mesmo? Maravilha. Meus parabéns. Homem ou mulher? Ah, que bom. Vem logo. Não vou sair, não. Desligou, desligou o telefone. O pai perguntou. Mauro teve um filho? A mocinha respondeu. Não, casou. Aqui, ó. Homem ou mulher? Foi baseado nessa colocação aqui. Homem ou mulher? Que ele perguntou, que partiu-se do pressuposto de que havia nascido uma criança, né? Meus parabéns. Homem ou mulher? Ah, que bom. Vem logo. Não, vou sair. Não, desligou o telefone. O pai perguntou. Mauro teve um filho? A mocinha respondeu. Não, pai. Casou. Aí, observa. Casou com o homem ou com a mulher? É isso que o texto está dizendo. Né? Normal? Super normal. Super normal. Tá? Então, vamos lá. De acordo com o texto, observe o que segue. O pai tem um conhecimento do mundo que lhe permite supor que Mauro teve um filho. O pai tem um conhecimento do mundo que lhe permite supor que Mauro teve um filho. Isso é verdadeiro? É. Tanto é que ele perguntou. O Mauro teve um filho? Ou seja, o conhecimento do mundo dele, quando a filha falou com o Mauro, né? Se era homem ou mulher, o único conhecimento do mundo que o pai tinha era de que, com a resposta desse naipe, era o nascimento de uma criança. Eu vou entender dessa forma a letra A. Letra B. O fato de Mauro haver se casado contradiz a moral do texto, expressa em maiúsculas. Vamos voltar para a moral do texto. Já não se entendem, já não se entendem os diálogos como antigamente. Os diálogos já não são entendidos como antigamente. Vou reler a letra B. O fato de Mauro haver se casado contradiz a moral do texto, expressa em maiúsculas, contradiz? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Letra C. O que deixou o pai da moça confuso foi escutar dela a pergunta, homem ou mulher? Será que ficou confuso? Para ele aí, era uma criança, né? Que havia nascido. Uma criança. Substantivo sobre comum. A criança que tanto pode se reportar a uma pessoa do sexo masculino, como a um elemento do sexo feminino. Letra D. A moça se mostra indiferente ao amigo. Uma vez que este passou tempo sem notícia negativo, né? Ela começou a tecer comentários. E aí, como é que tá? Sumiu. Ei, sumidão. Você sumiu. Quando você diz, ei, sumido. É porque você também sumiu. Não é só uma parte que some, não. A outra também some. Fernando, você sumiu. Nunca mais te vi, hein? Pois é. E você também, hein? Né? A letra E. O pai e a moça não se entendem. Pois o primeiro sempre tem argumentos que vão de encontro ao que ela pensa. Não, gente. Essa letra E aí, não. Porque não é sempre, não. O texto não diz isso. Não tem nada no texto que fale que sempre é assim. Né? E aí? Ficaram na dúvida? Adriana, você ficou entre... Você vai de letra C, Adriana? Ok. Adriana disse que vai de letra C. A letra C, o que deixou o pai da moça confuso? Foi escutar dela a pergunta, homem ou mulher? Muito bem. E aí? Daniel, você vai com outra letra? Alana? Leandro? Isso aí foi difícil, não foi, turma? Está difícil, não está? Bachagrande do Ribeiro? Canavieira? Eliseu Martins? Queimada nova? Minha querida amiga Juliana, que está do outro lado ali. Hein? Diga lá pra mim. Responde. Letra A, turma. Eu falei pra vocês o tempo todo. O pai tem um conhecimento do mundo que lhe permite supor que Mauro teve um filho. É o conhecimento do mundo, é o conhecimento do mundo dele, é esse. Né? Homem ou mulher? Ele nunca iria imaginar que o Mauro havia se casado com um homem ou com uma mulher. na visão do pai, viu, Adriana? Né? Quando se fala homem ou mulher, na visão de mundo dele aí, no conhecimento de mundo dele, é somente em relação a uma criança que nasceu. Que é a pergunta mais usual que se tem. Ó, quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Bata um papo assim com um amigo na frente dos pais de vocês, assim? Né? Assim, que ele não conseguiu ouvir a parte do outro. Aí coloca assim, e aí? É homem ou mulher? Né? Com certeza, os pais de vocês só vão pensar que é uma criança que nasceu. Ou que vai nascer. É ou não é? É, rapaz, tenho certeza. Né? O conhecimento de mundo, né? Do povo mais antigo, né? Eu me... É, o pessoal mais antigo. Assim, os nossos pais, né? Eles têm somente esse conhecimento de mundo limitado. Né? Verdade ou não é? É ou não é, Adriana? É, rapaz. Certeza. Adriano, um abraço para os seus pais, viu? Mandando um abraço aí para eles aí. Vamos ver mais uma questão? Vamos lá? Estamos aqui construindo os sentidos, tá, turma? Estamos fazendo as adequações aqui, vocabulários. Né? Produzindo sentido, pegando os aspectos morfossintáticos. Você tem uma pergunta, Kelvin? Sim, que certeza eu tenho que esta educação está me preparando adequadamente para o século XXI. Eu estou percebendo os conhecimentos de que precisarei para competir efetivamente numa economia global? Eu quero um bom emprego quando eu sair daqui. Eu quero oportunidades. Eu quero oportunidades. Rapaz, o bicho está aí, está parecendo um discurso político. Nesse caso, meu jovem, eu sugiro que você comece a se esforçar mais. Né? A se esforçar mais. Eu me esforço, tu te esforças, ele se esforça. Esse se é uma partícula integrante do verbo. Eu diria que o verbo aí seria pronominal. Esforçar-se. O que você tira da escola depende do que você põe nela. Olha, está vendo, Kelvin? Ah, então esqueça. Ou seja, o Kelvin só quer absorver. Ele não quer colocar. Você entendeu, Adriana? Né? Então, quando eu solicito aqui da Adriana, da Alana, do Leandro, do Daniel, da turma de Baixa Grande, de Canavieira, Eliseu Martins, Queimada Nova, que participe, é porque eu só posso dar o melhor de mim quando você dá o melhor de si. Né? Participando da aula. Aí eu consigo, né? Eu consigo transmitir de uma forma mais adequada para vocês. É por isso que eu peço. Participem da aula. Participem da aula. Participem da aula. Eu não tenho esse problema com o terceiro ano. Né? Sempre sou muito bem atendido. Então, vamos lá. Das frases abaixo, indique a opção em que a palavra si tem o mesmo sentido que tem na fala da professora no terceiro quadrinho. Querem rever o terceiro quadrinho? Vou voltar. Nesse caso, meu jovem, a professora é muito tranquila, não é não? Olha como é que ela fala. Nesse caso, meu jovem, eu sugiro que você comece a se esforçar mais. O que você tira da escola depende do que você põe nela. Gente, essa frase aí eu vou usar no dia a dia. Vou. Viu, meu jovem? Você só retira da escola o que nela você põe. Viu? É. É aquele tipo de coisa, ó. O que eu dou para você é o que você dá para mim. Você me dá carinho? Receberá carinho. Você me dá palavrões? É. Você não deveria dar palavrões de volta, não. Mas esta é a tendência natural, não é? Bem, aí, os jogadores se abraçaram. Aí é um abraçou o outro. Esse se, ele é recíproco, não é? Há uma reciprocidade. Se quiser anotar, anote aí, tá? Reciprocidade. Se os jogadores se abraçaram comemorando o gol, é porque o Gabigol abraçou o Pedro e o Pedro abraçou o Gabigol. Né? Eles se abraçaram. A ação é de ida e volta simultaneamente. Beleza? Ah, professor, entendi. Se faz parte da sua vida, também é parte de sua joia. Esse se é uma conjunção condicional. Se você for, eu irei. Né? Se me der um beijo, receberá outro. Muito bem. É condicional o da letra B. O da letra C, precisa-se de operador de marketing. Esse se aí, é aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, como sendo índice de indeterminação do sujeito. O verbo precisar é transitivo e indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Letra D. Diante do espelho, Maria se penteava calmamente. Ou seja, a Maria penteava a própria Maria, né? Esse se, ele é reflexivo. Reflexivo. Você conhece quando é que ele é reflexivo? Quando ele é igual ao sujeito. Quem é o sujeito? É Maria. Quem era que a Maria penteava? A Maria penteava a Maria. Entendeu? Ah, entendi, prof. Entendi. É. Eu, eu me furei. Eu furei quem? Eu mesmo. É reflexivo. Agora, olha a letra E. Arrependeu-se de não ter estudado mais. Aí é o verbo arrepender-se. O se é partícula integrante do verbo. Ele faz parte do verbo. Viu, Raquel? Faz parte do verbo. Raquel é essa moça bem aqui, ó. Já saiu a bichinha. Né? Resposta a letra E. Tá aí. Muito bem. Na hora que eu ia indicar com ela. Indicar. Não foi? Time. 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 Não, nem falei com a Joyce. Tá de olho, né? Brasil. Tecnologia e desenvolvimento. Muito bem. Olha aí. Rapaz, aqui é um rapaz dirigindo. Né? Esse rapaz aqui tá dirigindo. Do lado dele, uma jovem. Né? Isso é um casal, né? Um casal, né? Muito bem. Muito bem. E aqui do outro lado? Fora do carro. Olha aí. Será? Isso é um assalto? Aqui é uma arma? Oi, doutor. Tenho cinco mísseis antiaéreos de alta precisão, monitorados por um satélite, apontados em sua direção. Portanto, vai passando o relógio. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Meu amigo, eu confesso que eu numa situação dessa aí, né? Ela teria dado o relógio. Toma, meu irmão, leve, é seu relógio. Eu pedi emprestado, mas tá aí, é seu. Leve. Leve. Cinco mísseis, eita, antiaéreos, de alta precisão, monitorados por satélite. Rapaz, esse ladrão aí é estilizado, bicho. Estilo, meu amigo. Pense aí. Eita, todo mundo. Brasil. Tecnologia e desenvolvimento. Olha aqui a ironia. Olha a ironia aqui presente. É. Bem. Em. Portanto, vai passando o relógio. Né? Há aqui, com a presença do portanto, né? Uma ideia de conclusão, não é não? É, professor, também foi fácil, né? Poderia até ser feito uma pergunta bem mais complicada. Mas aí foi dada. É. Porque a ideia aqui é você verificar a adequação vocabular. Até mesmo para você não perder a coesão textual, né? Eu, numa situação dessa, não poderia colocar aí uma conjunção que desse a ideia de causa ou de concessão, mas a ideia de conclusão. Olha, eu tenho isso aí tudo apontado para você, logo, portanto, então, assim, por isso, vai passando o relógio aí, meu irmão. Né? Então, conclusão, letra D de dado. Letra D de dado. Né? Professor, tem mais? Rapaz, tem aqui, tem para mandar para a China. Olha aí. Sobre o diálogo abaixo. Pontuado pelo uso de estrangeirismos. Não se pode dizer. Vamos lá. Batente. Meu laptop tem 8 gigabytes de memória. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 bilhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPad. E aqui? Quanto cabe? E aqui? Quanto cabe? Aqui, aqui. Na cachola. Cabe quanto? Hein? Cabe quanto? Rapaz, olha a realidade esse texto, viu? Olha o texto real. Umas três ideias mequetrefs no máximo. E olhe lá. Ha, 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 ha. Ih! Nordestinozão, hein? Né? Umas três ideias mequetrefs. No máximo. E olhe lá. Adriana, vou fazer uma pergunta aqui. Pra você. Adriana, Alana, Joyce. Ah, rapaz, nem tinha visto que a Joyce respondeu ali. Leandro, né? Vamos lá. Daniel. Vocês sabem o número do celular dos irmãos de vocês? Assim, de quais salteadas? Assim, sabem? Sabem ou não sabem? O número de cada telefone celular dos irmãos. Sabe? Sabe, Alana? Adriana, Joyce, já abriu o jogo. Não, não sabe. Beleza. Ei, galera. Ninguém sabe mais. Eu só sei o da minha esposa. E olhe lá. Porque é muito parecido com o meu. Muito, 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 muito. Mas das minhas duas filhas, sei não. Se eu não for lá nos contatos lá. Lana Liz. Loara Liz. Não, meu amigo. Não liga nada. Né? A tecnologia, ela vem fazendo isso com a gente. Né? Infelizmente, vem. Né? Eu acho que nós temos que praticar mais, né? E não deixar que a tecnologia tire da gente a capacidade de pensar, de raciocinar. Tá? Porque a cada momento, nós vamos estar aí adquirindo mais informações tecnológicas. Isso não muda mais. Tá? Mas nós precisamos, né? Do intelecto. Porque senão, nós vamos ficar diante de uma TV, por exemplo, né? Ouvindo algumas coisas que não são verdadeiras e nós vamos receber essas informações e vamos viver enganados por aí. Então, nós precisamos, né? Ler mais. Precisamos, né? Utilizar a nossa memória mais. Praticar mais. Precisamos disso. Eu adorei, né? Esse texto aqui. Né? Adorei. E aqui, na cachola. E aqui, na cabeça. Numas três ideias mequetrefe. No máximo. Pois é. Pois você é um forte candidato a se iludir com o que os outros vão falar. Belezinha? Belezinha. Olha a letra A. De acordo com a leitura, né? Critica... Deixa eu ver o enunciado antes aqui. Sobre o diálogo abaixo, pontuado pelo uso de estrangeirismos, não se pode dizer, né? Oito gigabytes, dois milhões de informações no smartphone, pendrive, iPod, iPad. O que é que não se pode dizer? Critica a dependência do homem, a parafernália tecnológica do nosso tempo? Há uma crítica? Eu acho que há, viu? Há a ideia de que o uso exagerado da tecnologia embota as funções no cérebro? Embota. Letra C. Mostra que as pessoas inteligentes não gostam de tecnologia? Não tem nada a ver. Denota a submissão do homem, hoje, aos apelos tecnológicos da contemporaneidade? Critica a preguiça mental das pessoas em função do uso exagerado da tecnologia? Ele quer aquilo que não se pode afirmar sobre o texto. A Alana perguntou o que é embota. Muito boa pergunta, Alana. Alana, vamos aproveitar bem aqui um minuto, todo mundo abrindo o celular no Google aí. Todo mundo aí. Pega o celular, vai lá no Google e procura embota. Todo mundo, vamos lá. Para quem já assistiu as aulas do Fernando, sabe que sempre eu faço isso, né? Peço para vocês mesmos pesquisarem. Porque quando você estiver diante de uma questão, em casa, fazendo, e apareceu uma palavra cujo significado vocês desconheçam, vocês vão ter que procurar, não vão? Vão. Pois eu quero que vocês façam isso agora. Acharam? Acharam ou não acharam? Diga aí para mim. Às vezes, pelo próprio enunciado presente, você consegue dar uma ideia mais ou menos satisfatória. A, é tirar ou perder? A, a ideia de que o uso exagerado da tecnologia, né? Tira as funções do cérebro. Tira as funções do cérebro. Aí é o verbo haver, né? Em A, a ideia, é o verbo haver no sentido de existir. Existe a ideia de que o uso exagerado da tecnologia, né? Embota as funções do cérebro. Muito bem, galerinha. Tira, né? Então, a resposta é a letra C. Porque a crítica é exatamente essa, né? Que, que, que... E na sua cabeça aí? Na sua cachola? Umas três ideias mequetrefes. Agora, mostra que as pessoas inteligentes não gostam de tecnologia? Tem nada a ver, né? É a letra C, Alana. Letra C. Porque nada diz aí que mostra que as pessoas inteligentes não gostam de tecnologia. As inteligentes gostam e as que também não são inteligentes também gostam. A questão não é gostar ou deixar de gostar. É não se deixar influenciar 24 horas pelas tecnologias e deixar de lado o pensamento, o lado crítico, né? Embotado. Ah, entendeu agora, né? A questão que a alternativa quer é errada. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Alana. Olha aqui como é isso aí, Alana. Olha aí, Alana. Olha aí, ó. Não se pode dizer, Alana. Não se pode dizer. É imprescindível que vocês sempre destaquem, lá no enunciado da questão, aquela palavra-chave. O que se quer da questão. Se quer o errado, se quer o certo. Beleza? Pronto. A próxima. Ah! Olha aí. Filo, por que quilo? Filo, por que quilo? Eu estou usando aqui o pronome oblíquo, ló. Na verdade, é o seguinte. Deixa eu explicar rapidamente aqui, ó, turma. Verdes terminados em R, S ou Z, tá? Aí você pega o R, troca pelo R, S ou Z, quando você for acrescentar os pronomes O, A, Os ou As. Ficando ló, lá, los e las. Certo? Fiz terminou em Z. Aí você tira o Z do Fiz e acrescenta a letra L ao O. Ficou filo. O quis, né? Você tirou o S do quis, lembrando que o verbo querer, nas flexões todas que você tiver com o verbo querer, você não vai colocar S nunca, viu? Ou melhor, Z nunca. Vai colocar S. Quis. Tirou o S, quilo. Colocou o L junto ao pronome O. Bem, aqui nós temos o seguinte. Eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo átono. Então, eu não posso dizer o Fiz. Não posso. A gramática não permite que eu utilize pronome oblíquo iniciando frase. O Fiz. Não dá. Esse porquê é uma conjunção e ela atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, esse porquê aí está exigindo que o ló, esse lózinho aqui, não fique aí. O normal seria botar esse pronome oblíquo, vim aqui, ó. Depois do fique. Filo porque o quis. Aí você botaria o Szinho aqui. Filo porque o quis. Tá? Seria assim. Então, a correta forma da frase acima ilustrada, atribuída ao ex-presidente Jânio Quadros é Filo porque o quis. Filo porque quis. Filo porque o quis. Filo porque quis. Filo porque quilo. E aí eu vou dar um minuto para você me dar a resposta. Cuidado porque tem porquê separado e porquê junto aí no meio, tá? Um minuto valendo na tela. E aí Ok, meu povo lindo! Ok, ok, ok. Ah, pá. Vai de letra C? A Adriana já marcou a letra A, né? A Alana também marcou a letra A. O Leandro Rocha diz que a letra C. Gente, olha. Esse porquê, quando for uma conjunção, seja ela causal, explicativa, o porquê conjunção, ele é junto. Então, eu já esqueço bem aqui, ó. A letra D de dado. A letra C também eu esqueço. O porquê atrai o pronome oblíquo. E, né? Então, monossílabo tônico terminado em I, nem acento tem. Então, a letra A é a resposta. Letra A. Tranquilo. Valeu, Adriana. Valeu, Alana. Vamos fazer a última? Vamos fazer a última? Vamos lá. Leia o seguinte texto, invernal, para responder a questão 7. Vamos lá. Hoje amanheci nublado. Opa! Gostei aqui. Sentido figurado, hein? Hoje amanheci nublado. Meu nascente esconde o sol e o nariz da manhã constipa nuvens em passos lentos. Os bois do terreiro não conseguem mover seus passos de tanto peso. Os pássaros viraram tanajuras e se arrastam pelo chão em procissão. Na parede, o Cristo crucificado já encosta a cabeça ao joelho. Tudo chumba. Há um tumor imenso maltratando esta manhã. Ela precisa estourar em chuva ou morreremos sufocados. Lindo texto, hein? Lindo texto. No primeiro período do microconto, a palavra nublado é empregada no sentido conotativo. Beleza, já falei sobre isso. A escolha dessa expressão ajuda a reforçar a ideia de que o personagem está o quê? Hoje amanheci nublado. Meu nascente escondeu o sol e o nariz da manhã constipa nuvens em passos lentos. Vamos lá. Desencantado e decepcionado com sua vida. Pensando na morte. Questionando as injustiças sociais. Entristecido naquele dia. Revoltado com o tratamento que dão aos bois. Vixe Maria. Tem a letra aqui, a do doido, não é? E aí? Letra A, Lana? É a letra A? Vamos lá. Eu quero mais gente falando aí. A Adriana falou que é a D de dado, não é? Entristecido naquele dia. Rapaz, essa Adriana é uma figura, viu? Beleza, Adriana. Olha aí. Linda, Adriana. Lindo. Letra D de dado, Adriana. Se você amanheceu nublado, você amanheceu triste. É isso aí. Parabéns. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Foi maravilhosa a nossa aula. Espero que na próxima semana, juntos, aqui estejamos. Fui. 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 Fui.